Tomamos o café, fomos na academia, aqui 1h28, olha que da hora a paisagem bicho. A gente vai agora lá para o Jumeir, aquela ilha artificial, encontrar os Boca e o Brunão do Parmeira Mil Graus. Adivinha o que eu vou contar, aí no Brasil é bom dia, mas em Dubai, boa tarde a todos. Tudo residencial aqui, olha, engenharia maravilhosa, é bem estilo, né, bem bacana, bem bonito. Estamos indo encontrar os moleques lá em Jumeir, olha, ao. Tá soldei meu carro, olha ali, tô com o leu do rabo, eu tô vamo conhecer a marida. Obrigado quando você vê aquele coqueirão, aquela palmeira nos documentários, a gente tá no meio dela aqui, tem uma praia, um lugarzinho bem bacana pra ficar, bem bonito aqui, sérião. Olha só, absurdo, não vou ficar aqui no barco, mano. O companheiro, antigo lugar, é aqui que eu vou morar, companheiro. Cara, tu chegou no barco e foi cagar já, velho? Vou dar uma besuntada na privada, respeita o termo com o meu cocô. Tá bom. Caralho, o time tá dividido aí, cara. Tá agarrado esse short aí, mano. Tá, mano. Olha lá. Ai, caraca, viu? Vai lá. Rude, bonito o tamanho do seu charuto? Gostou? Tamanho, lugar, barato. É, funciona. Maridade, o ataque das pombas de Dubai. Me ajuda aí, mano. As pombas tão atacando, mano. Criança inocente ali, o pomba é. E minha pomba que paga a conta, velho. Essa que é a grande realidade. Agora viemos jantar aqui no hotel. Um restaurante aqui. Se fosse uma taverna inglesa, na verdade. Passamos muito frio a tarde. Cara, deu uma cansada boa. Então a gente vai comer por aqui e vai ficar por aqui. Qualquer novidade eu venho com os estúdios. Ô, rapaziada, é o seguinte, malandro. Você é... Já comemos o hambúrguer apimentado com o estômago parecendo um dragão arrotando, viu, malandro? Rapaziada, tem muita galera perguntando sobre o tipo de comida que tem aqui, o que a gente come. Na real, tem uma mistura do mundo inteiro, tá ligado? Tem muita comida mexicana, tem muita... Tem muito hambúrguer, muita carne, né? Claro, comidas regionais também. Mas, porra, tem muita coisa de tudo aqui mesmo, em Dubai, né? Cara, até tem habibis, mas de um outro... É, do outro jeito. Eu também adoro... Comi uma pizza. Dessa do Adaldo, eu não sabia Adaldo. Errou, juiz. Eu não sabia dessa. Tiagãozão que me perguntou, vou revelar o seu nome. Ainda não comi muita coisa regional, e sim uma mistura de várias coisas do mundo inteiro. Eu parei. Me deu gastrite marciana, não é fácil. Infelizmente, mente não tem, irmão. Fermeza? Se eu pagar lanche.